A cidade inteira, o nascimento ainda me ama, ainda me ama Eu vou descer, viver Eu tô gravando esse áudio, pra dizer que não há mais, me perguntar a sua saudade Oh, eu sou pra viver o quanto ainda tiver Eu sou pra viver o quanto, eu sou pra viver Peguei a barra, com a caixinha do meu século Peguei a barra, com a caixinha do meu século Peguei a barra, com a caixinha do meu século Peguei a barra, com a caixinha do meu século Peguei a barra, com a caixinha do meu século Peguei a barra, com a caixinha do meu século Peguei a barra, com a caixinha do meu século Peguei a barra, com a caixinha do meu século Peguei a barra, com a caixinha do meu século Peguei a barra, com a caixinha do meu século Peguei a barra, com a caixinha do meu século E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o meu amor Mas ele quer aceitar que é assim Oh, 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 oh Eu me implorei no lugar Eu me mando na unha Que se está sorrere, dá pra você ir embora Eu me implorei no lugar Eu me implorei no lugar Eu sou preso nessa vida Eu me mando na unha Eu me implorei no lugar Se você me disser Eu vou responder seu olho Como é que vai virar Te amo, te amo, te amo Eu me implorei no lugar Do seu lado, toda manhã Com o vício, eu contigo Café, eu usando as copias, a gente Correndo no quintal Com os altos e baixos Hoje, prova o praça Eu quero Me implorei no lugar A dor domando Onde você vai vir a casa E desse mais uma Ezię Amém.